Olá, amores! Eu mesmo é Diva Amor e tem Fashion Diva no ar. Fashion, fashion, fashion... Diva! Olá, amores! Como vocês estão? Eis que hoje eu estou muito feliz da minha vida, porque eu estou vestida com um look que uma bicha pão com ovo sonhou a vida inteira. E graças a quem? Ao Moschino, que acabou de lançar sua nova coleção, Resort. E vocês vão entender o porquê desse look super camp, super fashion, super model, super Moschino. Mas como sempre, Moschino me faz perder as estribeiras. Eu fico completamente enlouquecida com cada coleção que ele lança. Fico louca porque os modelos são incríveis, são maravilhosos. E eu, particularmente, obviamente, curto mais a parte da alta costura, porque tem esses modelos super camps que eu amo. E nessa coleção, ele decidiu trazer aquele tempo dourado de Hollywood. Tanto que o desfile que a gente vai reagir aqui hoje, juntinho, começa numa daquelas lanchonetes super famosas na década de 50, 60, em Hollywood. Onde as próprias garçonetes eram atrizes que estavam lá em busca do seu sonho, da sua fama, de ser uma super diva de Hollywood. E, obviamente, enquanto essa fama não chegava, se muitos diamants, ouros, contratos com empresas de filmes e etc., elas trabalhavam nessas lanchonetes super tradicionais e lindinhas da década de 50 e 60. É incrível, eu tô apaixonada por isso, esse cabelinho retrô. Mas eu sortei demais quando eu vi os modelos de alta costura, porque tem um hot dog, tem um hambúrguer, tem um sundae. E eu falei, what? Não vai ter um ovinho frito com bacon? Como assim, produção? Minha oportunidade de fazer esse look incrível pra vocês. E em breve, aguardem, muito em breve, vai ter como eu construir esse look maravilhoso, porque eu gravei etapa por etapa, e vocês vão ficar passados como é que eu cheguei a esse resultado incrível e maravilhoso. E se vocês gostam de vídeo como esse, já vai deixando seu like, comenta, compartilha, manda pra todos os seus amigos que são alucinados pelo high fashion, assim como eu e você. E é claro, não esquece de deixar um comentário, falar outros desfiles que você gostaria de ver eu reagir aqui no Fashion Diva, por que não? Então deixa aqui nos comentários que eu vou fazer pra você. E vambora ver esse desfile, porque ele é dos sonhos. Thanks, Moschino. Ó, viu? Começa já na lanchonete, povo animado, muita cor, muita cor, eu amei demais. Super colorida essa conexão. Ó, um ovinho frito. A gente tem que prestar atenção em cada detalhe do desfile do Moschino, porque nos pequenos detalhes tem coisas incríveis. Olha esse chapéu da moça que tá ali aguardando o café da manhã dela, que é um prato de panquecas. No passado eu amo o Moschino, muito maravilhosa. Sempre tem a nerd, né, que atende no dinner americano. E esse desfile, ele é um purpurri de três músicas, que essa mocinha ruiva começa agora cantando. É a história que eu falei pra vocês. Da moça de Hollywood, que é uma atriz, que é cantora. Ó, ela vê a Junk Box e fica encantada. E aí começa todo o sonho e a maravilha de Hollywood. Uma pausinha aqui. Esse desfile é, como eu falei pra vocês, um purpurri. São três músicas super famosas. Vou botar aqui, senão o YouTube me tomba, né? Ele é um musical. E começa aqui, olha aqui tudo. Olha o detalhe, como eu falei pra vocês. Esse sapato. O salto de sapato é um saleiro. Ai, Deus. Tanta inspiração. Olha aqui tudo. Ai, apaixonada demais por essa coleção. Todas, né? O Moschino sempre bate aqui dentro. Definitivamente, depois que eu passei a fazer drag, eu amo o Moschino. Pra mim, é o melhor estilista. Porque ele faz coisas incríveis, super campings e que eu amo, né? Maravilhoso. Ó, tá vendo? Essa coisa da brilhantina também. Tem essa vibe líder de torcida, escola americana. Ó, uma barrola. Uma aracachanga ali. E agora já começa a entrar uma parte de muito glamour, muito paetê. Você tá vendo? A mesma moça que era garçonete. Agora é uma estrela. A parte que eu mais amo. Olha este look de sundae. Para tudo. Vê se não é de surtar. E criar um look desse. Do zero, do nada. Com coisas que eu tinha em casa. Que vocês vão ficar passadas. Passadas. Eu surtei com esse sundae. É incrível. E o máximo, né? Porque a saia é o copo de vidro. Tem essa transparência. Tem essa lembrança do vidro. Tem a colher que é a alça. Os detalhes são incríveis. É realmente, assim, uma inspiração sem tamanho. Cada coleção do Moschino. Olha o hot dog. Ai, meu Deus do céu. A headpiece, né? A pontinha do... Da mostarda. Assim como eu tentei fazer hoje com as minhas luvas. Como se fosse um ketchup que tá no meu ovo frito. É uma vibe dessa. E ela ali tá de luvinha também. Eu amei demais esse esfumado do pão, né? Pra dar essa sensação do pão. Que, na verdade, é a capa do vestido. Olha que tudo. Posso fazer esse look um dia? Com certeza. Sorvetinho. Que é clássico. A gente já cansou de ver vários looks, né? De sorvete. Mas esse não é uma coisa meio Mugler, Madonna. Com essa casquinha no peito. Casquete derretendo sorvete. É um sonho. Pra mim, o desfile poderia ter sido completamente inteiro nessa vibe. Super quente, eu acho. A louca. E aí, de novo, a protagonista desse show, né? Vou buscar o nome dessa menina, dessa modelo. Eu acho que ela não é cantora, não. Eu acho que ela tá dublando. Depois vou procurar isso e vou botar aqui pra vocês. Não sei se ela tá cantando ou se ela tá dublando. Mas olha a headpiece que linda. Um sundae. Ai, que tudo. Essa roupa, eu tenho quase certeza que é a roupa que a Katy Perry usou. Alguns anos atrás, aí, num prêmio bem famoso, hein? Vou buscar essa informação, vou botar aqui pra vocês. Porque a minha memória, vocês sabem que é super curta, né? Mas olha que sonho. O bracinho sai ali na frente, ó. Entre o hambúrguer e o alface. Dançando no pratinho, feliz. E volta, que ele foi um sonho. Foi um sonho. Volta pra realidade, girl. Aí, ela tá no horário de folga. Ela saiu do trabalho. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Essa parte do desfile é uma parte super color block, assim. Olha lá. Olha lá. Super color block. Que também remete a coisa dos musicais, naqueles corredores Hollywood, né? Olha lá. Tá vendo? Corredores não, bequinhos, né? Só que das coelhinhas de Hollywood. Mas ela é meio parecida comigo, meio desengonçada, viu? Ela não é super coisa, não. Ela é meio desengonçada. Entra nessa vibe também um pouco gangster, né? Tem esses caras que são meio gangster. Quando entra num bequim, ó. Esse chapéu já partiu pra uma coisa mais gangster. Lista de giz, né? Que é esse alfaiataria. Que ele fez, obviamente, multicolor, né? Completamente multicolor. E olha a animação da rua. E babado, viu? Porque dessa vez, o Mosquino contratou um balé incrível, né? Porque você vê que não são só modelos. São bailarinos, na verdade, que estão apresentando essa parte da coleção. E ficou incrível. Uma coisa meio hairspray, né? Todo mundo na rua, cantando, feliz, colorido, alimentado. Uh, girl! Que é uma vibe também um pouco anos 20, esse chapéuzinho. Tá um super mix do tempo, né? Tá uma loucura. Eu tô amando esse negócio. Esse look me lembra um pouco máscara. O que vocês acham? Esse look amarelinho dela, né? O que eu tenho máscara? E, obviamente, foi pro cinema. Porque se ela é uma atriz de Hollywood, ela está lá trabalhando, ela tem que ir pros... E ela que é a estrela. Olha lá. Para tudo! Ela é a estrela do filme que está em cartaz, meu amor. Ela conseguiu. Ou seja, o que quer dizer ainda esse desfile? Uma mensagem pra você. Não desista dos seus sonhos. Você faz uma coisa hoje, mas amanhã você pode chegar onde você queria. Que essa é uma estrela de Hollywood. Ah, isso me inspira tanto. É 10 mil inscritos até o fim do ano, hein? Ó. Essa parte, sabe o que eu achei? Que é uma coisa meio fliperama. Deixa aqui o que vocês acham, sabe? Que ela tá ali no meio, as pessoas vão entrar. E tem um sutiã que acende dessa parte que é tudo. Uma coisa meio patchwork, né? Meio bem colorida. Bem colorida. Eu tenho vontade de fazer um negócio assim, mas eu vou fazer todo de EVA colorido. Vocês me aguardem. Na verdade, as bolinhas do filiperama estão todas penduradas no vestido dela. Olha lá. Bolas pra que te quero. Adoro. Toda trabalhada na bolinha. Ai, eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu adoro fazer uma piada sem graça. Uma vez eu tava assim, tinha uma mulher com o vestido todo cheio de bolinha, sabe? Eu falei... Caiu! Ai, ela ficou assim procurando, procurando. Ela... O quê? Eu falei uma bolinha. Ai, louca. Sempre que eu vejo uma bolinha, me dá vontade de soltar essa piada. Velha, sem graça, mas eu amo. Ó, e o sutiã que eu falei pra vocês, não é tudo. Fala sério. Um peito iluminado é tudo, né? Imagina você num apagão, tem um peito iluminado. Ah, é tudo de melhor. E ó, virou boate. Virou boate. Viu? Cheio de bolinhas de filiperama, o vestido dela, brinco, tudo. Pimbolim não, né? Pimbolim não é muito antigo. Acho que é filiperama. Se bem que o negócio é antigo, né? A louca. Ó, desengonçada igual eu e ela, viu? A malemolência de uma mulher branca. Like me. As músicas são tudo. Tô ouvindo o mudo aqui. Três músicas são clássicas e são super animadas, super divertidas. E ó, será que é o close? É o fim? Um ombrinho. Ai, ela tava sonhando. Para tudo. Não aconteceu ainda. Ela tá no trabalho. Choquita. Foi tudo um sonho. Acabamos. Training Karen Elson. O nome dela, dessa menina ruiva. Mas olha só. Eu nem me lembrava disso. Acabou que é um sonho. Né? Ela tava, na verdade, ali no horário dela de trabalho. Saiu cedo de casa. Não deu nem tempo de tomar o café da manhã dela. Pra lavourária, né? Pra chegar no trabalho. E ó, dá o sangue. Teve um momentinho, cochilou, sonhou com tudo aquilo. Que tá ali, muito perto dela. Eu cheguei a essa conclusão agora, com certeza. Esse desfile também é uma mensagem pra você. Não desistir nunca dos seus sonhos. Corra atrás. Se entregue. Dê o máximo de você. Que você pode chegar lá. Eu acho que é about this. About sonhos. E vão no meu Instagram pra dar like nesse look. Que vocês vão ver completo. E aguardem que muito em breve vai ter aqui. Como eu criei esse look maravilhoso do zero. Gravei o passo a passo, vocês vão ficar passados. E deixa aqui nos comentários que comida você gostaria de ser. Hum? Nesse desfile de Moschino. Porque eu já escolhi o meu, né? Ovinho frito aí. Bom, amores, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham amado. Que vocês tenham se satisfazido com esse deleite. Que foi realmente esse desfile de Moschino. Que assim, orgasmos múltiplos. Consegue distinguir? E muito bem alimentada, né? Vamos combinar. E vocês já sabem o que tem que fazer pro meu canal crescer. Vamos espalhar esse conteúdo. E todos os outros aqui do canal para o mundo. Gritada. Muito, mas muito obrigada por assistir até o fim do vídeo. Eu sou a Diva Mor. Até o próximo. Bye. Tchau, tchau, tchau